Pensando em mudar a sua sorte? A Lagoa Loteria é o lugar certo para você apostar e pagar as suas contas. Água, luz, telefone e boletos, além de serviços da Caixa Econômica Federal. Aposte a sua sorte na Quina, Mega e Loto na Lagoa Loteria, na Avenida Cisbrasil, bem pertinho da rodoviária. Os cavalarianos se reuniram cedo da manhã desse dia 20 de setembro de 2016 para participar do desfile Farroupilha. Ao chegar no Parque do Sindicato Rural, que fica ao lado do CTG Província de São Pedro, os proprietários de cavalos tiveram que apresentar a guia de trânsito animal e também os exames exigidos pela Inspetoria Veterinária. Tudo isso para a contenção da doença que no ano passado suspendeu os desfiles em algumas cidades do Rio Grande do Sul. Apesar de TAPES não ter sido atingida pela determinação em 2015, a patronagem do CTG, atendendo a normas estaduais, exigiu os exames a fim de evitar a proliferação dessa doença, que pode levar à morte os animais atingidos. Além da medida protetiva, a organização para a saída do desfile também foi facilitada. Os principais momentos do desfile Farroupilha você confere aqui na Lagoa TV na próxima edição em www.lagoatv.com.